Crianças e adolescentes de um dos bairros mais violentos de Taubaté tiveram hoje um dia diferente. No Natal da Criança Feliz, policiais militares ajudaram o Papai Noel na entrega de presentes do bairro Água Quente. Nessas vozes, o pedido para o Natal. Nessas vozes, o pedido para o Natal da Criança Feliz, o pedido para o Natal da Criança Feliz. É difícil, sem muitas alegrias, ver o sorriso no rosto dessas crianças é mais valioso que qualquer presente. Cada sorvete que eles chupam ali, cada brinquedo que eles ganham, parece que é eu que estou recebendo aquilo. Em um bairro conhecido pela violência, a polícia militar tem tentado se aproximar da comunidade. E a festa desta quinta-feira é parte disso. O palhaço que anima a turminha é um policial. Para eles, esses momentos ajudam a transformar a consciência dessas crianças e formar novos adultos. E cada vez mais tem sido uma boa aceitação da comunidade com o trabalho que a polícia militar também realiza no bairro. E a preocupação da polícia militar é cada vez mais se integrar com a sociedade e promover eventos juntamente com o centro comunitário, para as crianças, para que as crianças venham participar desses eventos, saiam das ruas. Todo esse silêncio e obediência tem um único motivo, receber o presente de Natal. São mais de 400 crianças que aproveitam esse dia para viver uma infância diferente, se divertindo e recebendo o carinho da comunidade. Com a chegada do Papai Noel, essa festa se torna completa. São vários presentes para cada criança. Nesses olhos e sorrisos, vem a certeza de que este é o caminho. Saiba agora o que foi destaque no Banho de Cidade desta noite. A Assembleia Legislativa do Estado aprova por unanimidade a criação da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Entre os possíveis benefícios estão a extinção da tarifa de DDD nas ligações telefônicas e a possibilidade de mais recursos para os projetos de infraestrutura da região. O governador tem 15 dias para aprovar ou vetar o projeto. Taubaté registra aumento na onda de assassinatos este ano. São 71 homicídios contra 49 em todo o ano de 2010. O delegado responsável pela investigação dos crimes afirma que o tráfico de drogas e a impunidade são os principais motivos para o aumento da violência. Polícia Civil de Taubaté fecha o cerco contra a publicidade sonora na cidade. No começo deste ano até hoje foram mais de 40 ações contra proprietários de veículos de som. As empresas do ramo reclamam de prejuízo. O Banho de Cidade fica por aqui. Reveja nossas reportagens no site da TV Banho de Vale, nos siga pelo Twitter e participe pelo canal de voz Ligue Banho. Fica agora com o Jornal da Banho. Outras notícias da região amanhã bem cedo no Acontece Regional às 7h30 da manhã. Boa noite para você. Boa noite. Até amanhã. Tchau.